A situação aqui não é boa não. Não é boa porque o trabalhador rural, além de não ganhar salário, também não tem terra, porque a terra que sobra para o trabalhador rural é lá no rosto, onde o boi tem preguiça de ir, entendeu? O sindicato bom é o sindicato que faz o quê? É aquele que defende os direitos dos trabalhadores, é aquele que orienta o trabalhador, é aquele que diz o trabalhador, o direito que ele tem. Margarida Maria Alves, eu trabalhei no Centro, Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, nessa época eu tinha 20 e poucos anos, bem nova, bem jovem, e Margarida era coordenadora do Centro da Paraíba. Para mim, é uma mulher muito especial, muita luz, muita luta. Naquela época, você encontrar uma trabalhadora rural com aquela energia toda, com aquela força, era uma coisa muito bacana. A reconstrução do Brasil, pelo, pelo, pelo bem viver, seguiremos em marcha, firmes e fortes, seguiremos eu e você. Foi a minha primeira vez na marcha. Nós viemos em cinco ônibus, com 42 pessoas cada ônibus. As mulheres vieram cantando, o percurso todo vieram animadas, quase não dormiram. É uma expectativa muito grande para participar da marcha, né? Das sete marchas, eu não faltei nenhum. Portanto, cada marcha que passa é uma experiência nova e com coisas novas, né? Maravilhoso se encontrar com companheiras e outras ativistas que temos. Eu participo da Marcha das Margaridas desde a primeira marcha, que nós realizamos em 2000, e sempre é um momento especial. A Marcha das Margaridas é um processo, então tem todo o processo das mulheres se identificarem nesse processo de auto-organização. E o momento de vir para Brasília não é um momento só de você marchar. Marchar é muito importante, porque significa luta, mas também é um processo de diálogo, de formação. Então a gente teve no primeiro dia bastante atividades formativas, debates raciais sobre agroecologia, sobre a divisão sexual do trabalho, sobre autocuidado, enfim. Sobre várias questões relacionadas à vida dessas mulheres nos seus territórios. Espaços organizados por elas, organizados por coletivos, por organizações feministas. Então é muito importante isso. E também tem um espaço de comercialização. Na sua grande maioria, ela tem a sua produção agroecológica, que vem da pesca, do extrativismo, da panificação, enfim. De várias áreas, do artesanato. Então elas têm esse momento que é a feira, que a gente chama da feira da sócio-biodiversidade. A Marcha das Margaridas tem uma simbologia na luta das mulheres do campo. Muito forte. E essa luta, ela inspira a luta de todas as mulheres. A FASE Pernambuco, ela atua com mulheres periurbanas e urbanas. A gente encontra o diálogo com o direito à cidade. Essa mobilização da FASE, ela vem através dos projetos, acompanhamento técnico. A orientação sobre elaboração de projetos. A gente tem uma associação, a agroecologia também, fomos acompanhados pela FASE. Temos vários projetos lá, equipamentos. E com o apoio da FASE, com o apoio da nossa companheira que sabe da nossa luta, da nossa dor. E de quanto a gente estava empenhado para vir para a Marcha das Margaridas, foi capaz. A gente está aqui com o apoio dessa organização, que é tão parceira na nossa base, nas nossas comunidades. Nós estamos muito felizes de estar aqui na Marcha das Margaridas, nesse momento de retomada da democracia. As equipes da FASE estiveram envolvidas há mais de um ano, nos vários territórios, no campo, na floresta, nas águas, nas cidades. Ajudando a construir a Marcha das Margaridas, para que as caravanas viessem dos vários estados. A FASE, ela entende que as políticas públicas para as mulheres, assim como qualquer ação para as mulheres, elas devem ser ações específicas, mas não só ações específicas, mas ações também transversais. Então, a gente precisa ter políticas específicas para as mulheres, de combate à violência, de inclusão produtiva, de saúde para as mulheres, mas também é necessário que as diferentes políticas, então, por exemplo, que o PAA, que o PNAE, que tenha espaços específicos para as mulheres também nessas políticas. A reconstrução do Brasil, pelo, 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 bem viver, seguiremos em marcha, firmes e fortes, seguiremos eu e você. Acho que a Marcha das Margaridas 2023, ela é uma reconstrução de toda a luta que a gente tem travado e ela é uma afirmação também da nossa luta e da nossa força, como as mulheres trabalhadoras rurais e a união dessas mulheres do campo, da cidade, da floresta, das águas, do Manguezazzo, soma tanta força. Eu posso acreditar que tem mais de 100 mil mulheres aqui e que essa marcha, ela só nos reafirma o quanto compromisso a gente tem da reconstrução deste Brasil. Tem um sentimento diferente poder ter um presidente que enxerga os direitos das trabalhadoras, enxerga as mulheres como trabalhadoras, então é um sentimento mesmo de reconstrução, de conquista. Muita esperança para as mulheres, para os povos e comunidades tradicionais, para as mulheres negras, populações que foram muito vulnerabilizadas nos últimos anos, nos últimos governos, Bolsonaro. Também as mulheres marcham contra todas as formas de violência. O Brasil é um país que cresceu muito o índice de feminicídio, cresce a violência doméstica e nós precisamos por isso defender a auto-organização das mulheres, a autonomia econômica. E são muitos eixos, são muitas causas que as mulheres defendem, né? E dentre elas a causa da soberania alimentar, da agroecologia. E por isso que nós também defendemos o direito à terra, a uma reforma agrária baseada em processo de desapropriação de terra, porque a concentração de renda e terra no Brasil gera fome. Não podemos admitir, por exemplo, que agora, com o debate da reforma tributária, sejam isentadas as produções de agrotóxicos no Brasil. Então, estar aqui, saber que foi discutido em todos os territórios, que as mulheres que estão aqui sabem o que nós estamos reivindicando, e nessa quantidade de mulher, é empolgante, a gente volta com mais energia para continuar a luta lá no território. Eu vou para o meu território, para a associação, para o sindicato, com novas experiências, novos conhecimentos. Quando a gente vir para a Marcha das Margaridas, com a representação de mulheres das ocupações urbanas, acho que fortalece a ideia de que esse Jardim das Margaridas chegue na cidade, ocupe esse Jardim das Margaridas, possa ocupar espaços vazios da terra urbana. Essa troca, essa possibilidade de convivência, a lei de todo o aprendizado, que é o processo da marcha, faz com que o movimento de mulheres do campo, das cidades, das florestas, das águas, continue crescendo e se fortalecendo. Mulheres libertárias, arreia, 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 as mulheres estão na lua, Bolsonaro na cadeia, Amazônia, a lei se acaba, as mulheres não vão deixar, As mulheres não vão deixar, Oh, a brilhada, as mulheres vão passar, Com essa marcha a lua, a lua já vai mudar, A lua, a lua, a lua, o povo, o povo, A lua, a chana, eu vou tomar revolução. A mensagem que a Margarida sempre falava era que morrer de fome não era possível. Então, se tivesse que morrer, que morresse na luta. Ela foi para mim tudo, enquanto mulher, agricultora, com aquela força enorme de lutar pelos direitos, só por direitos. Ter o direito da comida, ter o direito de ter uma cama, de ter uma casa. O mínimo que um ser humano precisa para sobreviver. Quando teve a primeira marcha que eu vim, Para mim, assim, foi muito lindo, né? Você ver várias mulheres, várias Margaridas na escena, A partir do que Margarida nos deixou como seu legado. A importância de nós mulheres estar na luta. Então, é fantástico, é fantástico estar aqui também hoje.